Música 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 Mais queridos, Deus abençoe São exatamente quase as duas horas da manhã Meu coração ardendo aqui por uma palavra Para trazer aqui ao teu coração Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão acordadas neste momento E muitas pessoas lá na minha página estão acordadas E quando eu publico um vídeo ali Elas já reagem e urdem São alimentadas com uma palavra vinda do céu para o coração de vocês E vivemos num período muito caótico Que é o chamado mal desse século A depressão, a doença da alma Muitos jovens, muitas pessoas estão neste quadro Um quadro muito perigoso E nós vemos o alto índice de suicídio acontecendo Alto índice de pessoas tirando a sua própria vida Mas a nossa direção, nosso alvo É o céu, irmão E eu meditando, eu assimilando E gerando dentro do meu íntimo, do meu coração Uma palavra vinda do céu Muitas pessoas caem depressão porque estão em excesso pensando no passado E muitas pessoas têm ansiedade porque está com excesso demais do que vai acontecer do futuro Portanto, querido, vivo hoje Sorria hoje, abraça hoje, ame hoje Pense no agora Porque Paulo, ele vai nos ensinar Paulo, ele vai relatar na sua carta Aos filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14 Não que eu tenha já alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E prossigo para as que estão adiante de mim Porque Paulo, ele sabia que o alvo dele era Cristo O alvo dele era o Senhor Que o chamou Que o chamou para pregar o Evangelho O chamou para ganhar vidas O chamou para pregar aos gentios O chamou para ser um grande homem Um grande doutrinador depois de Cristo Suas cartas estão aí, até hoje Registradas no nosso livro canônico, que é a Bíblia E isso ele nos ensina Esqueça o passado Esqueça o passado Se você ficar somente focando no teu passado Erros Coisas, atitudes Tudo que está lá no passado Você vai ficar doente Mas prossiga Você tem que ter um alvo Prossiga para frente Siga em frente Porque Deus está cuidando A Bíblia diz para nós deixarmos Aos pés dele Lançar a ele toda a nossa ansiedade Tudo aquilo que te faz mal Tudo aquilo que não provém Do Senhor Tudo aquilo que vai deixar você Com baixo astral Lá embaixo Lá embaixo Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Crê nessa palavra Deixa as coisas que para trás Fica E Cristo tem uma vida nova para você Cristo tem Tudo novo para a tua vida Cristo tem algo de excelência Para a tua vida Receba essa palavra Guarde essa Esquece Deixa para trás As coisas que ficam As coisas que estão diante de você Você que é pai Você que é mãe Tem uma família Para cuidar Uma casa Um ministério Saúde Estudo Faculdade Trabalho Pensa Não dê a cabo A sua vida Deixa as coisas que para trás ficam Aqui é uma mensagem de reflexão É o que sempre é gerado Aqui no meu coração Eu fico pensando Sabe E que você seja Abençoado com essa palavra Seja abençoado Tremendamente E se você Foi abençoado Abençoe outras vidas Compartilhe Marque seus amigos Compartilhe esse vídeo Uma mensagem simples Mas eu creio que Dará fruto no teu coração Deus te abençoe Até a próxima Amém